Pessoal, o que é muito importante, você que é evangélico, você que é cristão, nesse momento se unir numa só causa, em defesa pela família, em defesa pelas nossas crianças, em defesa pela nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de opinião, apoiar o presidente Bolsonaro. Nesse sentido, a Igreja Assembleia de Deus no estado do Maranhão, a Ceadema, decidiu dar total apoio incondicional ao presidente Bolsonaro nesse segundo turno. Veja os vídeos aqui comigo, como é que foi. Eles fizeram vídeos mandados, enviados para o presidente, falando que o pessoal do Maranhão, o povo evangélico. A verdade e a verdade vos libertará! O projeto do Afonso e os pastores do Baixo Parnaíba declaram apoio ao presidente Bolsonaro por defender os valores e princípios que os cristãos devem. Agradecimentos a todos, que tenham perdido!